Olá, bom dia! O programa de hoje mescla técnicas para conquistar a cachorra do Rio Tocantins. Nelson Nakamura usa janto enjigue, tu vira e revela seus macetes para garantir esta espécie na linha. Quer saber mais? Então não sai daí! O Pesco Alternativa? Está no ar! Pedras e águas cristalinas! Este é o cenário da pescaria de hoje. Nelson Nakamura mostra os pontos da cachorra do Rio Tocantins, acompanhado pelo filho Vitor. Olha só! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vai com o motor pra frente É, olha, é bom, hein? Não jumpinji, ó É grande Pode ir pra frente, pode ir pra frente É bom, viu? Se ele quiser descer a corredeira ali, ó, vamos descendo, não tem problema não Precisa procurar ele Pode desligar, não tem problema não Mas deu uma pancada, Fernando, aqui que eu falo uma coisa pra você, rapaz Nossa senhora É uma... Se for o cachorro, é uma bruta, hein? É da boa mesmo, viu? Rapaz, como é bom Um barco bom, viu? Um barco plataformado, você tem todo o espaço pra movimentar aqui na frente E ficar tranquilo aqui Na briga com o peixe Tá usando o motor de popo agora Não tá usando o motor elétrico porque a correnteza é muito forte O motor elétrico não vai vencer Olha aí, ó Nossa senhora Pode parar, para, para, Mané Tá muito pra trás o peixe já O peixe vem subindo, ó Tô com uma vara crucial de 17 libras Cinco pés, nove polegadas, achivando E olha aí, ó Só toma cuidado com a linha na hélice, viu, Mané? Isso Tô achando que não é... Não é cachorro, não Não é cachorro, não Ó, o peixe já tá aqui perto Ó Ah, um cuiu-cuiu Olha aí, ó Um abutuado Rapaz, olha aí E é da grande, hein? Ó Pessoal, isso aqui é o tal do cuiu-cuiu É abutuado No Pantanal chama abutuado, né? E aqui no norte, o pessoal conhece como cuiu-cuiu É só tomar cuidado Aí, ó Olha aí, pessoal, ó Olha aí No Jampinjig Rapaz, essa isca pega de tudo, né? Mike Brigham, hein? Vitor, segura aqui, por favor Pessoal, isso aqui é o cuiu-cuiu Precisa tomar cuidado aqui Eu tô segurando aqui, mas, ó Aqui tem uma espinha nessa lateral aqui Que é brincadeira, viu, ó Cheio de esporão aqui Esse peixe é... É danado, rapaz Tem que tomar muito cuidado com ele Há muito tempo atrás, né? Uma vez nós... Fui limpar um peixe desse aqui Tinha até tampinha de garrafa dentro do estômago desse peixe Mas olha aí, ó Cuiu-cuiu Ó Olha aí Rapaz, vamos lá Vamos lá, cuiu-cuiu Esse peixe pode ficar um pouco mais tempo fora d'água Que não tem problema, não Ele é bem resistente, né? Aí, vamos lá, cuiu-cuiu Vamos lá Ó Eita, maravilha, hein? Fiz daí Obrigado, viu? Aí, obrigado, Fernando Lugar maravilhoso Pessoal, olha só que lugar bonito pra pescar Pedra, pedra, paisagem, morro Água cristalina Que lugar bonito, viu? Mas vamos lá Pegou, Vitor? Peguei Capricha aí, Vitor Ó, o que é isso? Tá apelando, né? Ai, 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 ai Cuidado com o microfone Cachorrinho Cachorrinha É uma pinte Tá bonitinha, hein? Não, quieta, quieta, quieta Cachorro Quieta, quieta Mano, a gente o barco lá vai perto lá do do outro barco avondor? Pai do céu! Pessoal, enquanto eu vou tirando aqui a garaté da boca do peixe, o Manoel vai ajeitando o barco, levando um pouco mais perto, pra ficar bem bacana aí as imagens pra vocês aí que estão nos assistindo aí o Pesca Alternativa. Aí só, aí a cachorra, tô segurando por baixo aqui, que é pra evitar de usar o alicate de contenção. Aí, maravilha! Parabéns, Vitor! Valeu! Valeu, hein! Nossa! Tive que buscar esse peixe lá debaixo da ponte! Nossa! Ai! Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! O Manoel tá bom! Isso, vem pra cá! Vem pra cá! Olha que cachorra! Ô, maravilha! Nossa Senhora, vai! É isso! Dá umas rabadas aí! Cuidado com esse motor aí! Tá bom, Manoel! Tá bom, Manoel! Ó, pega o alicate, Vitor! Bonito cachorro, hein! Ó! Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás! Tem que tomar cuidado com os dentes! Tô tomando cuidado aqui, não tô usando alicate de contenção, né? Porque o alicate de contenção pode quebrar os dentes da cachorra, né? Isso eu não quero, não! Olha que dente bravo, ó! Eita! Vamos lá, cachorro! Ó! Não! Olha os dentes da cachorra, ó! Eita! Pensou uma mordida dessa, hein? Paraíso aqui, hein, Fernando! Ah, é! Gostou, né? Por que você gosta de vir aqui, né? É! Olha! Pois é! Olha aí, pessoal! A gente tá pescando cachorra, né? Aqui no rio Tocantins, usando jumpinjig! Esse é o jumpinjig Johnny da NS, tem 30 gramas! Tá vendo, ó! Não tô usando suporte hook, porque senão a cachorra corta, né? Só uma garaté aqui atrás, tá vendo? É? É isso daí, ó! E daqui a pouco o nosso pescador mostra como capturar a cachorra em épocas em que ela está mais manhosa e dá detalhes do equipamento utilizado na pescaria do rio Tocantins. Não sai daí, o Pesca Alternativa volta já! Estamos de volta e o programa de hoje acompanha Nelson Nakamura no rio Tocantins. Nosso pescador investe todo o seu conhecimento para conquistar a cachorra. Olha só! O Deus do pescador ajuda as crianças! Vamos aí, Ximiza! E aí, Vitor, pegou? Rapaz, o que você tá fazendo aí? O cara tá largando o volante, tá pescando, rapaz! E aí, Vitor! Sua cachorra aqui, ó! Pessoal, é o seguinte, ó! Eu vou tentar pegar aqui pela frente, ó! Já vou soltar direto aqui, tá bom, ó! É isso, ó! Maravilha! Vitor tá usando um Jampinjig Tayozuri, um Jampinjig importado. Ah, se você perder esse Jampinjig, hein, Vitor! A pescaria de Jampinjig é muito importante. Aliás, qualquer pescaria, né? É importante equilibrar o equipamento, tá? Eu tô com uma vara aqui, crucial, de 17 libras, né? Cinco pés, mais nove polegadas. Uma carretilha da Shimano, modelo metâneo MG. A linha ADO, né? De 24 libras, né? Aqui, o 24 milímetros, líder de flucarbono, né? Esse é o Jampinjig da NS, modelo Johnny de 30 gramas, né? E essa pesqueira é o seguinte, a pancada do peixe, né? É muito forte na isca, então não precisa de um equipamento tão sensível. Mas, ó, tô soltando a linha aqui, até bater no fundo. Ó, a carretilha tá rodando, né? Isca tá descendo, bateu no fundo, para de rodar. Para de rodar, levanta... Ui, bateu já, ó. Levanta só um pouquinho, pode ser que um enrosco, ó. Opa! Escapuleu. Hum, alterou o peso, ó. Quando altera o peso, a isca laçou o empate de aço, né? E é por isso que, ó, tá vendo, ó? A isca não trabalha mais, né? Difícil acontecer isso, mas é muito importante estar atento, porque... Na alteração de peso, normalmente é isso que acontece, tá? Então agora soltei a isca, de novo procurando o fundo. Pronto, ó. Mais um pouquinho. Ó, a isca batendo no fundo, agora já tô trabalhando, tá vendo, ó? Na verdade são pequenas chicotadas, tá vendo, ó? Como se fosse uma fisgada, né? Quando o peixe belisca, a gente fisga, né? Uma fisgada mais suave, tá? Na verdade é o seguinte. Se fosse uma linha de nylon, eu teria que fazer esse movimento aqui, ó. Por quê? Porque o nylon estica, né? Então nessa pescaria, principalmente, o multifilamento é muito indicado devido a pouca elasticidade. E aqui eu vou trabalhando, caseando o peixe, né? A caetilha tá destravada e a isca vai descendo, né? Aproveitando a força d'água que vai indo pra baixo ali, e eu vou trabalhando a isca. Depois de um certo tempo aqui, de uma certa descida, eu já posso até recolher. De repente, o peixe pode até pegar na subida, tá vendo, ó? Bom, vamos mudar de lugar. Ficou meio fraco de pescar aqui, pegar peixe aqui no pilar da ponte. Vamos descer aqui. Tem um poço ali que de manhã veio uma passada por lá, achei muito bacana. É uma opinião minha, tá bom, pode ser, Fernando? Respeitando aqui o nosso guia, né? E agora tá com a gente aqui o Vandinho. Um amigo nosso também que tá acompanhando a nossa pescaria dando uma força. Vamos lá, Vandinho. Senta aí, molecada. Vamos lá. Bom, exploramos o barco aqui nessa pedra, porque o seguinte, ali tem dois sapazes pescando ali, e um deles é deficiente, tá sem um braço. Eu tava observando ele, eu nem vou contar agora. Vamos lá ver. Daí eu vou perguntar primeiro pra ver se eles aceitam fazer uma gravação, tá? Vamos lá, então? Eu sou mundo do Pesca Alternativa da SBT. Podemos bater um papo aí? É? E aí, beleza? Opa! Prazer, Nelson. Tudo bem? Já assistiu o Pesca Alternativa já? Direto. Ah, é? E aí, beleza? Fala, corintiano. Beleza, hein? Não sabe como é que sabe. É a cara, né? A cara de alegre tem que ser corintiano, né? É. Rapaz, eu passei aqui e vi vocês com um peixão ali, ó. É, tava morto. Ah, tava morto, é. Ah, eu tava morto, é. Mas eu vi você pegando uma bicuda aqui naquela hora lá, não foi? Tá bem. Rapaz, mas eu queria ver você pescando, rapaz. É legal pra caramba. É? Você teve um acidente, é? A frigorífica. É mesmo, é? Frigorífico. Poxa vida, hein? Rapaz, você pode dar um remesso aí pra gente ver aí? Pode. É? Pessoal, muito legal, ó. Perdeu um braço ali, mas a pescaria não ficou pra trás, não. Pessoal. Muito legal, viu? Está aí. Tchau da surpresa. Tchau, tchau. Mas sita aí. Ah, tchau. E vem subindo aqui, vamos lá, vamos ver que peixe é aqui, isca natural, tu vira, né? A possibilidade de pegar espécies diferentes, né? É muito grande, viu? Vamos lá, vem subindo aqui, vamos ver que peixe que é, deve ser cachorro, né? Uh, bonitona cachorra, ó, isso, ó, cachorra, só danada, bonita cachorra, hein? Ah, escapuliu, mas valeu, você viu aí, cachorra bonita, né? É isso daí, pessoal, isca natural, tu vira, né? O Vandinho tá dando maior força aqui, botando a isca aqui, Vandinho, por favor, coloca mais uma isca aí Equipe, gente, equipe, viu? Olha, enquanto o Vandinho vai colocando isca, deixa eu mostrar pra vocês, tô usando aqui um kit, né? Um encartelado da, da Flame, né? Da Kenzaki, tá vendo, ó? Esse kit pantanal, na verdade eu fui pegar aqui e caiu tudo, ó São esses anzóis já encastuados, tá vendo, ó? Né? Tem vários anzóis, tá vendo? Não precisa ficar colocando encastuador, já vem prontinho, tá vendo? O Brasil é bonito por natureza, tem a maior biodiversidade do planeta Em 10 anos, o Pesca Alternativa percorreu quilômetros e quilômetros mostrando toda essa riqueza natural E agora, vamos além com um projeto que promete acrescentar mais charme às pescarias Vamos buscar pelas 5 regiões do Brasil a mais bela pescadora Ficou curioso? Então olha só! Por todo o país, há pescadoras com suas particularidades e encantos E a partir de agora, a nossa missão é mostrá-las O concurso A Mais Bela Pescadora do Brasil vai premiar as 12 primeiras finalistas E a vencedora escolhida pelo público vai ganhar uma viagem com o acompanhante para as pousadas Puerto Paraíso Localizadas nos pontos mais piscosos do Rio Paraná, na Argentina E ainda vai participar de uma gravação do programa Então, se você é mulher maior de 18 anos, gosta de pescar e esbanja charme, inscreva-se Basta acessar o nosso site e clicar no link do concurso Leia o regulamento com atenção e envie seus dados e fotos para validar a sua participação As inscrições vão até dia 1º de setembro Não perca a chance de ser eleita a mais bela pescadora do Brasil No próximo bloco, a sensibilidade comanda a pescaria Carregados de muita paciência, nossos pescadores precisam esperar o momento certo para fisgar E não perder o peixe O programa volta já! O programa está de volta e neste bloco, o Nelson Nakamura usa a tuvira para capturar a cachorra do Rio Tocantins Para fisgá-la, é preciso muita sensibilidade e paciência Olha só! Não, 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 não Ele pegou a isca, Fernando, e veio subindo Levou a isca, ficou mais leve, tá vendo? O pescador tem que ter essa sensibilidade, né? Tá vendo? Vou falar para vocês que levou a isca porque saiu aquele peso, né? A gente sente aqui no conjunto Olha aí, ó Vandinho, por favor, Vandinho Vita, vem para cá, Vita, vem aqui, ó Dá a volta aqui Ó, ó Vita O peixe quebrou teu galho Pegou no taísca para te deixar contente lá você Nada Nada Mas olha que linda Toma O que que tem fisgado? Vai falar se ia escapar desse jeito Olha o Zaldi pegou aqui na parte superior da boca da cachorra Olha, eu vou pegar no rabo da cachorra, ela vai ficar bravo Ó, só de falar que eu ia pegar no rabo, ela já ficou ofendida Então, ó cachorra, eu vou pegar na sua cauda, viu? Ó Olha aí, ó Linda cachorra, hein? Fisgou no lugar bom, hein, Vita? Você viu? É Isso é sorte de moleque, né? Agora vamos devolver Cachorra, né? Vou só dar uma olhada aqui, ó Nos dentes da cachorra, né? Tá vendo aí, ó? Ó Ó Tamanho que ela abre a boca, ó Por isso que corta, se não colocou empate de aço, né? Ela corta mesmo, viu? Tá vendo, ó? Olha, ó A língua dela aqui, ó Tá vendo, ó? Né? Opa! Opa! 100% cachorra, vamos lá? Aê! Maravilha, hein? Olha, deixei me levar bastante e não fiz gol Vai voltar Vai voltar Pegou, pegou de novo Pegou de novo, ó Ó, ó Pegou, ó Olha quanto eu tô deixando de levar, ó Ó Olha quanto eu tô deixando de levar, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha aí Olha quanto eu tô levando, ó Uh, escapou Ó Aí Agora o treco afirmado Nossa Agora sim Cachorra sem vergonha Vou pegar você Que ela tá colocando isso que é na boca, né? E tá desfilando com a tuvira na boca Pera, pera, pera Hein? Olha aí, ó Lixa Eita cachorra Olha, o anzol pegou no canivete, rapaz Esse é o melhor lugar pra pegar o peixe Pegou aqui no cantinho, né? O famoso canivete, o peixe não escapa, viu? Olha aí, ó Eita Ai, ó Ai, que coisa linda Que coisa linda Pera, cachorra Pera Esqueci de colocar luva, né? Mas não é pra Pra defender dos dentes da cachorra, não É pra Do sol, né? Aí, ó Tá vendo, ó No canivete, mas já soltou facinho Tá vendo? Né? Deixa O Vandinho vai colocando isso pra mim aqui, Vandinho Enquanto eu vou aqui mostrando a cachorra pra vocês aí Ó, eu tô evitando aqui de usar o alicate, né, gente? Porque É Opa, tem sombra aqui dos acarias mesmo, né? Aí, ó Evitando de usar alicate pra não quebrar os dentes, tá vendo? Olha aí Opa, que isso, rapaz Vamos desfilar? Vou fazer o seguinte, ó Acho que eu vou soltar Aqui mesmo, ó Ó Vamos lá, vamos lá Ó Opa, que isso, rapaz Tá beliscando, só Tá beliscando, só Que escura Nossa Nossa Essa aí, Vitão Essa foi Nossa, vai pular Pegou na minha Nossa, quase que pular Nossa Vai pular, vai pular Ai, vai pular lá embaixo Tá correndo Nossa, rapaz Duplo aí, Vitão Vai Um a um, Islita Tá empapado ainda Ah Ah, não Tô aqui Tem que segurar agora, hein O meu tem tocado Troca de lado, Vitão Troca de lado Quando pula tem que abaixar a ponta da vara Não, senão Só segura Ah, escapou o meu Nossa, o meu era grande, hein Fernando Meu, meu era gigante O meu O meu era três vezes maior Do que o meu Vitor Perdido, ia pegar maior, né Fernando, foi Não vai me ajudar, não? Ah, preciso? Abaixa, 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 abaixa Abaixa, abaixa Não atravessou o anzol Ah, esse não é o pai pra ajudar, viu? Vem Hum, tá quase escapando, Vitão Eu falei pra você É, mas se escapar, Vitão É, você perdeu Opa Tá vendo? Isso tá enrolando Opa Tá tudo bem aí com você, né, peixe? Né? Olha aí, ó O anzol tá safo, do peixe O melhor, o peixe está safo, do anzol, né? Quer segurar, Vitor? Tem que ser rápido, viu, Vitor? Quer colocar a minha luva? Não sei Você tem que chegar por aqui, ó Você segura? É, acho que melhor não, viu, Vitor? Eu solto, então Se tiver só alicatinho, beleza Segura aqui, Vitor, no rabo aqui, ó Pra você segurar ela, solta ela Aí, segura aí Aí, ó Aí, solta aí Que tal você ter um kit exclusivo de iscas artificiais desenvolvidas pelo Nelson Nakamura e selecionadas pela equipe Pesca Alternativa? São oito modelos para diferentes tipos de pescarias Design, equilíbrio, balanceamento e ratling Criteriosamente estudados para o pescador atingir o melhor desempenho E mais um estojo grátis Além disso, você também ganha um DVD de uma pescaria completa com kit e dicas para trabalhar as iscas Não perca a chance de ter tudo isso na tralha Acesse www.lojapescaalternativa.com.br Depois dos comerciais, você vai saber detalhes da linha que Nelson está usando nesta pescaria E mais informações sobre o comportamento da cachorra e o momento certo para fisgá-la Não perca o Pesca Alternativa Volta Já O Pesca Alternativa está de volta com dicas para garantir a cachorra do Rio Tocantins No último bloco, Vitor acerta o momento da fisgada e mostra que não está de brincadeira Olha só Ixi, ixi, é boa hein Pegou no caminho, pegou no caminho, pegou no caminho aqui Pegou no caminho, vem recolhendo por causa do seu peixe, Vitor Pegou no meu caminho aqui, ó Ó, 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 se levanta Aí, soltou Aí, Vitor, está brigando muito, Vitor? Hã? Bastante Brincando muito, Vitor? Bastante E, Vitor O, grande cachorra? Obrigi! Esc掉 ocar dollar no caminho da있ão Mesleb Coral mas a construit se rompe até senb transf merece scガ Vitor, far acas, se rompe vamos, é phen, está assim que anjo stejamos don, por dentro das é ? O que é R$NMy Alicate, hein? De contenção? Quase saindo. Pode jogar, pode jogar. Ae, obrigado, Vandinho. Ah, era. Aí. Escapou seu, só vira-lata. Quem que demorou? Valeu, né, Vitor? Valeu, né? Valeu, valeu. A briga é só. É isso aí, pessoal. Confirmadinho. Isto, agora sim. Aí. E toma. Olha lá, vai. Tá subindo, tá subindo. Pode ser que pule. Olha lá, olha lá, olha lá. Boa. Olha lá. Boa porque tá na minha linha, né, Vitor? Olha. Olha, dá pra ver o prateadão no fundo aqui, ó. Isto, cadê você? Cadê? Aí, ó. Aí, pula, pula aí. Aí, isso. Ei, Zaca, você é tinhoso, hein? Pegou o pulo desse peixe, né? Linda cachorra, ó. Eita. Quando a gente fala que pegou no canivete, né? Pra quem não tá acostumado a ir pescar, não tem o hábito de pescar. É quando o anzol pega bem no cantinho da boca. Opa, pera aí, peixe não se bate muito, não, né? Não se bate muito, não, porque... Você não pode cansar muito, viu? Na boa, na boa, na boa. Abre a boca, abre a guerra que você quer ser por baixo aqui. Olha aí, ó. 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 Opa, op. Calminha, olha. Linda cachorra, hein? Ó. Ó. Segura assim um pouquinho. Valeu. Hein? Linda, não é? Eita lasqueira, viu? Olha aí, ó. Isto. Recupera bem, né? Aí. Tá mal criada. Pessoal, é o seguinte. Se você quiser vir fazer uma pescaria de cachorro aqui no rio Tocantins, né? Muito próximo aqui da capital de Palmas. É só falar com o Fernando, nosso amigo Fernando Romani, né? Vai aparecer o telefone e o contato dele aqui embaixo. Anote aí pra fazer uma pescaria com o nosso amigo Fernando, tá bom? Olha aí, passou um barco ali embaixo ali. Escapou, escapou. Na hora que o peixe pega na isca, a primeira reação do pescador é tentar fisgar, né? Mas só que existe um momento certo, né? Esse momento é muito de acordo com a espécie e também com a fome do peixe. Não adianta fisgar precipitado que não vai pegar o peixe. Por exemplo, um piau. Bilisco você tem que fisgar, né? Senão se perde, né? Piapara também. Cachorro, né? Apesar de ter as bocas, apesar de ter a boca grande e muitos dentes, né? Apesar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na hora que pegou a isca, você tem que deixar levar. Eu tô deixando levar, 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 mas a maior vontade nesse momento é fisgar, né? Mas se fisgar, como o peixe tá manhoso, a gente erra a fisgada, né? Trocamos de anzol, colocamos um anzol maior, mas mesmo assim ainda tem que deixar levar, 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 levar. E ainda de vez em quando a gente erra as fisgadas, viu? Mas é paciência, faz parte da pescaria. Deixa levar bem, né? Tá bem manhoso. Ó. Aí. Coen, 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 coen. Coen, 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 coen. Oi, ele acertou a fisgada. Não tá enroscado não, Vitor? É o quê? Não. Vai brigando, David, vai brigando. Vai brigando, David, vai brigando. Vou tirar uma fotografia pra guardar aqui pra nós, né, Vitor? Vai. Vê no canivete, pegou. É isso, Vitor. Rapaz, moleque, você tá com uma sorte, hein? Isso é sorte de principiante, David. Bonita o cachorro, hein, Vitor? Bonita. Tem bastante peixe bonito, hein? Ó. Aí. Vê no canivete, hein, Vitor, ó. É isso. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu tô... Mexendo aqui com as mãos. Não tô mexendo aqui com o alicate, porque eu tenho bastante experiência, tá? Mas você que não tem experiência, não faça isso, porque... Um acidente aqui pode ser fatal, né? Espetar o anzol no dedo, né? Ou, de repente, né, o dente da cachorra bater no dedo aqui, rasga, viu? É feio, tá? Olha aí, ó. Bonita, hein? Bonita a cachorra, ó. Olha aí. Posso soltar a vida? Pode. Ih, linda a cachorra. Vamos lá, cachorra. Vamos lá. Preparado. Pra baixo. Parabéns, hein, Vitor. Obrigado. É isso aí, pessoal. Nada, nós damos apanispos. É isso aí, né? Eu fui apanispos em várias lembranças nosstop na galacticستachronis. Aí, vai pular, vai pular. Vai pular aqui, 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 vai dar fulho. Tá bom da cachorra. Nossa, Victor. Grande a cachorra, hein? Rapaz, esse moleque tá com uma sorte de principiante, rapaz. Nossa, que cachorra linda. Grandinho, Victor, olha o tamanho dessa cachorra. Tem? Pegou onde? Onde? Aqui? No rio? Aqui no cara da boca da cachorra. É a minha inveja. Queto, rio. O cachorro fica quieto. É isso. Esse sim que é no canivete, Vitor. Cravado, ó. Olha aí. Rapaz. Linda cachorra, hein, Vitor? Linda, hein? Agora a cachorra que é linda, esse lugar é lindo, né? É isso. Aô, cachorra bonita. Opa, vamos lá. Quer soltar, Vitor? Não. Hã? Pode soltar. Fazer uma imagenzinha aqui. Sube, né? Vamos lá, cachorra. Vamos lá, cachorra. Olha lá. Eita, maravilha, hein? Olha lá, Vitor. Aí, foi embora. Sub. Rapaz, você tá com sorte, hein? Hã? Pessoal, a gente tá pescando aqui no Rio Tocantins, né? Na companhia aqui do Vandinho, do Fernando, do Renan. Mas, agora é uma época de muito vento, tá? É julho, agosto, né? Venta bastante. Vocês estão vendo aí uma sajada de vento. Coitado do Vandinho. Tá sofrendo pra manter o barco aí, que não tem muita experiência, não. Mas, tá valendo, né, Vandinho? Né? É isso daí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E para fazer uma pescaria com o Guia Fernando, ligue para o número que aparece no vídeo. O programa chegou ao fim e não se esqueça, se você é mulher, maior de 18 anos, gosta de pescar e tem muito charme, inscreva-se no concurso A Mais Bela Pescadora do Brasil. Acesse o nosso site para mais informações. www.pescaalternativa.com.br Até a semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho